O que é o João Luiz? Para a frente, como ela é, depende com certeza dessa energia de cada um que aqui veio. Nós estamos iniciando a nossa inauguração. Por aqui vai passar muitos amigos, alguns parlamentares, alguns colegas, algumas entidades. E a gente, portanto, agora tem a honra de abrir esse início de inauguração. O companheiro Elmano está em outras agendas e está previsto passar aqui oito e meia. O Eute Xavier, o Antônio Carlos. Mas nós estamos abrindo realmente com o privilégio de ter aqui já, entre nós, o companheiro que nos orgulha muito de compor a nossa chapa, o nosso vice-prefeito, Antônio Mourão. Na verdade, eu rapidamente quero dizer a vocês que a gente vai fazer, essa é a ideia, a gente vai fazendo alguns momentos aqui nesse palco e a gente quer que, mesmo apertadinho, nesse calor, vocês fiquem com a gente um pouco mais para a gente poder tocar inaugurando o nosso comitê. Vou, então, com muita honra, passar a palavra para o médico, nosso vice-prefeito, Antônio Mourão. Obrigado. Obrigado.